A saúde dos meus pais, felicidade dos meus filhos O que é meu é meu, o que é seu é seu Eu agradeço todo dia com tudo que Deus me deu Seu otário fodido, agiu na emoção E se eu não te prometo, deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê, hoje eu abençoar Por assim eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço nessa covadinha Pois deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê, hoje eu abençoar Por assim eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço nessa covadinha Por que? Faz muito barulho pra pôr-se no rodo e o seu